Oiê! Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê. Tá entrando no ar mais uma coluna do Tudo Isso é Marketing. Vocês já me conhecem, eu sou Sandra Silva. E hoje, ó, pela cor da minha camisa, né? Do meu blazer. Pela cor aqui da parede atrás, você já deve imaginar qual é o assunto que eu vou trazer pra vocês hoje. Copa, né, gente? E vou logo dizendo, o que não pode usar nas suas divulgações, nas suas campanhas de marketing, se você não for um dos patrocinadores da Copa do Mundo. Então vamos lá, hoje vai sair a escalação da seleção brasileira. A Copa do Mundo do Catar desse ano está para começar dia 20 de novembro. O Brasil entra em campo no dia 24 em seu primeiro jogo. E tudo isso é motivo suficiente para que os empreendedores comecem logo a fazer suas campanhas e estratégias de marketing, principalmente nas redes sociais. Mas não pense você que por ser uma campanha de marketing de um empreendedor pequeno na rede social, ele está imune ou ele está liberado a usar termos, imagens, do jeito que bem entender. Se engana, tá, gente? Tem várias restrições. E a coluna foi justamente pensada pra te ajudar com essas restrições. Então vamos lá. Ó, vou precisar aqui do meu celular pra te dizer o que não pode fazer, certo? Veja, se você não patrocina, que eu tenho certeza que esse não é o seu caso, porque apenas grandes marcas com patrocínios milionários estão possíveis aí de usar esses termos. Então você não pode usar hashtags oficiais da Copa nas suas redes sociais. Você não pode usar o emblema oficial da Copa, a imagem do mascote, o nome dele também nada de usar, tá? Você não pode usar o cartaz oficial, os cartazes e logos da cidade da Copa. Você não pode usar o slogan da Copa desse ano, nem a imagem do troféu, nem a imagem da bola oficial, nem as marcas corporativas da FIFA e também não pode usar a fonte oficial Qatar 2022. É só isso que não pode? Tem mais coisa, gente, que não pode. Você não pode usar o termo Copa do Mundo, certo? Então, se você for se referir nas suas ações aí de Copa do Mundo, use apenas Copa. Você não pode usar nem Copa do Mundo, não pode usar Copa do Mundo 2022, Copa do Mundo FIFA, Copa do Mundo FIFA 2022, Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. É porque nem catar com C, nem catar com Q, tá? Qatar 2022, Copa Mundial, Mundial ou FIFA? Gente, nada disso você pode usar. Fique atento, tá? Além disso, a CBF também fez algumas restrições. A Confederação Brasileira de Futebol estabeleceu também algumas regras que você não pode usar. A camiseta da seleção, não pode usar. A marca da CBF, também não. O escudo da CBF, muito menos, não pode usar. O mascote da seleção, nananina não, você não pode usar. E o termo seleção brasileira também não dá pra usar. Então, eu estou podendo falar tudo isso aqui porque é um conteúdo informativo. Então, se você estiver ali, navegando nas suas redes sociais e ver postagens sobre esse tema, conteúdo informativo tá liberado. Mas conteúdo comercial, promocional, não pode usar nenhum desse termo. Então, fica aí a dica pra que você use sua criatividade, trabalhe apenas elementos que estão liberados e use apenas o termo Copa, certo? Então, é isso. Vou ficando por aqui, mas se você quiser saber mais sobre isso, acesse as minhas redes sociais, arroba Angulos Estratégia. Por sinal, hoje eu vou trazer esse assunto também lá no meu perfil. Ou Sandra Silva MKT. Se liga pra não ser penalizado, tá? Porque as multas não são nada baratinhas. Então, ó, cheiro grande pra vocês e até a próxima semana.